A pergunta é, você já ouviu falar da ozonioterapia? Trata-se de um tratamento alternativo que traz benefícios à saúde dos pacientes, como por exemplo, aliviar e tratar dores crônicas. Se você ainda não conhece a terapia, confira sobre o assunto aqui na reportagem. Pode balançar. Há 20 anos, a dona Hilda, de 84 anos, sofre com a úlcera venosa, um tipo de ferida provocada pela má circulação do sangue. Os ferimentos causam dor, inchaço e têm dificuldades de cicatrização. Agora está dificultando. Não era difícil, mas agora está ficando difícil para mim. Mas a senhora acha que vai melhorar agora? Deus quiser. Em nome de Jesus, já melhorou. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, em geral, 60% das feridas permanecem por um período de até nove meses e mais de 40% delas persistem por mais de um ano. No Brasil, estima-se que aproximadamente 3% da população são acometidas pela úlcera de origem venosa, sendo que em pacientes diabéticos, esse número é maior. É a 14ª causa de afastamento temporário do trabalho no país. Mas um recente estudo mostrou que a utilização do ozônio é uma terapia eficaz para o tratamento complementar das feridas. A pesquisa apontou que a ozonioterapia reduz as demandas hospitalares e acelera o processo de cicatrização, se comparado aos meios convencionais. A ozonioterapia age com um agente oxidante e também cicatrizante. Então, na hora que o oxigênio medicinal passa por uma câmara, ele recebe uma alta tensão ali, todo aquele oxigênio medicinal ele converte em O3. E esse O3, ele vem concentrado também com um pouco de oxigênio. E esse oxigênio, ele vai oxigenar a célula, vai retirar o estresse oxidativo e também agindo, eliminando aquele tecido que não é interessante para o corpo. Para o tratamento de ferida, a gente utiliza um bag, e esse bag, ele é... a gente faz essa oxigenação durante mais ou menos 30 minutos, ou a gente pode também aplicar de forma sistêmica. A forma sistêmica, ela vai oxigenar e também promover uma saúde sistêmica para o organismo. O tratamento é caro, custa em média R$ 1.400,00 por mês, inacessível para a camada mais pobre da população. O tratamento com a utilização de ozônio foi liberado pelo governo federal o ano passado. Mas, para que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de terapia de graça, é preciso que as prefeituras busquem o recurso junto ao governo federal. É um procedimento que está no rodo SUS. Desde agosto do ano passado, foi sancionada a lei pelo atual presidente Lula. Agora, isso basta os municípios aderirem a essas práticas integrativas complementares, que já estão previstas pelo SUS. E a ozônia e terapia está dentro das práticas integrativas complementares. Então, basta hoje o município aderir a esse tratamento, que tem muitos profissionais hoje, seja enfermeiro, dentistas, fisioterapeutas e também farmacêuticos. Além de nós, biomédicos, utilizamos essas práticas para várias finalidades. E a terapia dela é fundamental para a qualidade de vida hoje do paciente. Ela não substitui. Ela, na verdade, complementa as outras terapias. O biomédico delegado do Conselho de Biomedicina de Minas Gerais lembra que os profissionais precisam ser habilitados para fazer o procedimento. A gente só regulamenta os profissionais biomédicos. Então, dos biomédicos que hoje estão aplicando, todos eles estão regulamentados a poder estar utilizando a terapia. Agora, a gente não consegue controlar todos. Então, a fiscalização, ela vem, ela passa. E, realmente, aqueles que estão hoje habilitados, é que estão regulamentados mesmo pela profissão nossa. É importante ter a certificação aí de quem lida com isso no tratamento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante.